O Kunze, eu devo, tipo assim, me preocupar com, porque assim, a galera, a minha região tem muitos fotógrafos, né? Eu creio que muitos fotógrafos que estão aqui ouvindo e vendo a gente também tem a grande concorrência nas suas cidades. E é uma galera boa, mas, tipo assim, cobra muito barato. Eu acho, cara, você tem controle sobre isso? Não. Tá a resposta aí. Você só pode se preocupar com aquilo que você tem controle. Com aquilo que você não tem controle, não tem como se preocupar. Você pode se lamentar. Quantos cursos de fotografia você conhece que vendem por 300, 400, 500 pião? Muitos. Você não faz ideia de quantos. E aí sabe o que é o pior? O pior é que a galera vai lá e faz, achar ruim, eles acham que todo curso de internet é ruim, só porque eles fizeram ruim. Eu me preocupo com isso? É a minha concorrência. Me preocupo. No sentido de, tipo, pô, que pena que os caras fazem isso. Mas eu não tenho controle sobre isso. É a forma de negócio dos caras, eu tenho que respeitar. E eu tenho que trabalhar pra eu criar desejo pras pessoas certas me contratarem. Então, eu acredito no livre mercado. Eu não acredito no mundo socialista que, ah, se eu subir o preço, vai todo mundo subir o preço, vai todo mundo ficar feliz. Isso não existe, na minha opinião. Sabe? Não existe esse mundo do, ah, galera, vamos juntar os fotógrafos aqui de patinga. Vamos todo mundo subir 20%, 30% valor, que daí nós vamos todo mundo ganhar 30% a mais. Isso só existe no sonho. Não existe na vida. Eu nunca vi isso na vida real acontecer. Porque sempre vai ter um filho da mãe que não vai subir o preço e daí vai descargar tudo. Daí o outro vai dizer, não, mas aquele lá não tá subindo. Eu também não vou subir. Daí não durou um mês, desgringolou tudo. Eu nunca vi funcionar. É assim, fala com qualquer economista, estuda um pouquinho de... Você vai ver que isso não funciona. Porque cada um é livre, né? Pra pensar, o que que é... Pra você, pode alguém cobrar 5 mil, pode ser muito barato. Pra outras pessoas, eu tenho alunos que quando... Ah, é muito louco. Esses dias eu tava conversando com um outro amigo meu fotógrafo, e ele tava rindo de pessoas que ganham 3 mil reais com a fotografia. Tipo, rindo no sentido de, tipo, desdenhando. Tipo, como se 3 mil fosse pouco dinheiro. E aí eu falei pra ele, cuidado, cara, porque 3 mil reais pra você hoje pode ser pouco dinheiro. Pra mim também é. Dado os meus custos, dado a minha vida, dado o meu momento hoje, 3 mil reais. É, mas quando eu comecei, se alguém dissesse que eu ia ganhar 3 mil reais, eu não ia acreditar. Porque isso era, tipo, eu ganhar na Mega Sena, entendeu? E outra, tem gente que ganha muito menos que isso. E quando ganha 3 mil, os caras tão mais faceiros que... Sabe? Tão muito faceiros. Eu tenho muitos alunos, mas que ganhando 3 mil reais, eles tão, assim, ó, abismados, porque eles trabalhavam pra um caramba e ganhavam muito menos que isso. E agora fazem o que gostam, ganham dinheiro, tem um custo de vida baixíssimo, e muito disso é lucro. Outra pessoa vai cobrar 10 mil casamento e não tem mil reais de lucro, porque o custo de vida, o custo do negócio é muito mais alto. Então, às vezes, a gente diz que quem tá cobrando barato, tá ganhando pouco, só que no final das contas, a gente só sabe quando tá com todas as contas na mão. E tem muita gente que cobra barato e ganha mais lucro do que quem cobra muito e ganha menos lucro. Vou te dar mais um exemplo. Um dia, conversando com um fotógrafo amigo meu de São Paulo, fotógrafo de casamento. Olha que louco. O valor dele era quase o dobro do meu valor. Só que no final das contas, a gente botando no papel e discutindo a parada, eu tinha, como a minha margem de lucro, quase o dobro que ele tinha. Por quê? O custo dele era mais que o dobro do meu. Começando com, toda vez que ele tinha que estacionar, quando ele ia na igreja, ele tinha que pagar o estacionamento naquela igreja lá, eu não me lembro, acho que era 60 ou 70 reais. O estacionamento do local de festa era não sei quantos reais. O estacionamento, quando ele ia lá fazer o make-off da noiva, era não sei quantos reais. O estacionamento do make-off da noiva era tantos reais. Só em estacionamento, no dia do casamento, o cara gastava 200, 300 reais. Eu olhei pra ele e falei, isso aí eu não... Isso é o gasto de luz, mano. Entendeu? No mês todo. É muito louco, porque, pô, eu não pago estacionamento aqui, entendeu? Você estaciona na rua e tá tudo bem. Uma cidade menor. Agora, quando eu vou pra Porto Alegre, opa, o custo muda um pouquinho, às vezes eu tenho que pagar estacionamento. E eu tô falando uma coisa mais ridícula do mundo, que é a porcaria de estacionamento. Eu não tô falando de que, pra ter um estúdio que eu tenho aqui, imagina o meu estúdio em Gramado, imagina o meu estúdio em São Paulo. Você tem ideia de quanto eu... Quantos... Pra eu construir o meu estúdio hoje, de 700 metros quadrados, o que eu gastei aqui, eu tinha que gastar quantas vezes mais pra construir numa cidade maior? Muito mais. Então, tudo isso a gente tem que considerar, né? Então, quando a gente olha o outro e diz, ah, o outro cobra barato, a gente não tem controle sobre isso, sabe? Então, a gente não tem controle sobre isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se preocupar? Preocupar não é a palavra. Você tem que ficar de olho, porque, no final das contas, existe oferta e demanda, né? Então, se tiver muita gente ofertando os trafés de casamento muito barato, ele consome muita parte da demanda. Ele rouba muita demanda. Então, vai sobrar menos pra você. Isso é natural. Mas, não tem como lutar contra isso. Então, na minha opinião, a gente quebra isso com criação de desejo. Você se posicionando em um formato que você é mais fudido. Olha, para pra pensar. A Audi vende muito menos carros do que a Fiat. Assim como a BMW vende muito menos carros do que a Volkswagen. Tu entende? Sim. Mas, eles cobram muito mais, cada carro. Então, é isso. A gente... Você tem que entender aqui. Agora, eu vou explodir isso à cabeça. Os caras que cobram menos de você... Não são seus concorrentes. Sabe quem é seu concorrente? As pessoas que cobram mais de você. É que eu aprendi isso no atletismo. Quando eu estava correndo... Sabe por quê? Olha, eu vou te provar isso. Vou te provar isso. Quando eu aprendi isso no esporte, no atletismo, quando eu estava correndo no brasileiro, né? Pô, imagina, medalha brasileira, poder ir para o sul-americano quando eu tinha 17 anos. Pô, para mim era o meu sonho, assim. Já imaginou eu ir nas Olimpíadas? Eu vivi isso. Eu estava correndo... E você não faz ideia. Eu corria 400 metros com barreiras. Então, leva em torno de 40 segundos, 50 segundos na corrida, né? Então, depende da fase que você está. Então, parece pouco tempo. Mas, passa um caminhão de coisa na cabeça do cara, olha lá. Passa um caminhão de coisa na cabeça do cara. Quando você está correndo no segundo lugar lá... Correndo. Você olha e diz assim... Caramba, velho. Quem é o meu concorrente quando eu estou em segundo lugar? O cara que está em primeiro. É para ele que eu estou olhando. É para a bunda dele que eu estou olhando. Eu estou olhando para a bunda desse desgraçado de dizer... Vou te pegar na próxima cura. Eu vou te pegar na próxima reta. É desgraçado. Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Se eu olhar para o cara do terceiro lugar... Se eu fizer isso aqui para olhar para ele, o que acontece comigo? Eu tropeço e caio. E ele me passa. Show. Então, o seu concorrente não é a galera que cobra menos que você. Você que é o concorrente deles. Eles estão vendo a sua bunda. Eu sempre brinco. O concorrente é aquele cara que você está vendo a bunda. Quem está na sua frente. É esse cara que você tem que grudar. Por que esse cara está na sua frente? O que ele tem de diferente de você? Normalmente, ele tem autoria. Normalmente, ele tem umas paradas diferentes. Não adianta dizer que não. Ele sempre tem. Alguém que é melhor que eu sempre tem uma coisa diferente de mim. Ele não quer dizer que eu tenho que ser igual a ele, não. Mas, ele diz assim... Pô, é diferente. Por isso que ele é melhor. Entende? Então, quando você fica olhando para o concorrente de trás, você perde energia. E você vê aquele cara lá da frente cada vez ficando mais longe. Porque você começa a defender a sua posição. Ao invés de tomar a posição do outro. Tomar no bom sentido. Tomar de correr atrás do seu melhor. É tipo um time de futebol. Que ao invés de tentar fazer o gol, só quer se defender. Sim. Então, assim... Ele pode não perder, mas nunca vai ganhar. Porque para ganhar, tem que fazer gol, né? Não adianta se defender. Então, assim... Eu acho que esse é o caminho. Que você tem que olhar e pensar... Mas quem é meu concorrente de verdade? Na sua cidade ou na sua região? É esse cara que você tem que... É esse cara que você tem que se aproximar. É desse cara que você tem que ir... É com esse cara que você precisa literalmente se aproximar. Porque ao invés de você tentar fazer que os outros subam o valor... Para perto de você. Para você vender mais fácil. O que você tem que fazer? Você tem que andar ao lado de pessoas que já tem um valor mais alto. Para você subir o seu valor e chegar perto dele. É o contrário. É o que a gente faz no Poder da Autoria, por exemplo. Eu quero botar a galera cada vez mais... Um passo para cima. Não quero que a galera reduza. Ô galera, vamos todo mundo subir o preço. Porque se todo mundo subir o preço vai ser mais fácil para eu vender. Não, cara. Se vocês querem ficar aí... Fiquem aí. Eu vou atrás de subir o preço do jeito que vai dar. Não é fácil, mas é possível. E uma delas, essas formas, é criando desejo. Que é aquilo que a gente falou antes. De botar pressão e... E buscar o seu espaço. Você tem uma coisa que... Os avançados têm uma coisa que os iniciantes, os panobeiros não têm. Que é um arsenal de fotos. Um arsenal de clientes. Um arsenal de depoimento. Ou deveria ter um arsenal de depoimento dos seus clientes. Muita gente falando do seu trabalho. Muitos álbuns de casamentos na estrada já. Então, isso são coisas que trazem como benefício da gente. Para a gente. Que é avançado há mais tempo. E a galera iniciante tem outras coisas. E, às vezes, o diferencial do iniciante é o quê? É o preço. É o preço, né? Quando eu comecei, o meu diferencial era o preço. Entende? O meu era o preço. O meu era mais barato. Então, as pessoas me contratavam não. Porque eu era melhor. Porque eu era mais barato. Depois, começaram a me contratar porque eu era diferente e mais barato. Depois, começaram a me contratar porque eu era diferente. E o meu preço era igual aos outros. Depois, me contrataram porque eu era diferente. E me contratavam mesmo pagando mais caro. Depois, as pessoas começaram a entender que ele era o cara que mandava no mercado. Que puxava o mercado. E as pessoas diferentes queriam ter fotos diferentes com o melhor do mercado. Essa é a evolução natural de todo mundo. Essa é a evolução natural. Essa é a evolução natural.